Você tem medo de cobra? A Juracy mandou que morre de medo. Vamos ver. Tem mais gente aqui. Aqui não identificou, mas... Aqui, eu não tenho medo, não. Boa tarde, Fernanda. Hoje eu indo ao serviço e deparei com essa cobra. Quem que é? Com essa cobra? Será que foi o Donald mesmo, Angela? É a Angela Godoy. Diz que deparou com uma cobra dessa indo para o serviço hoje. Angela, de Cornélio Procópio. Beijo para você. Você não tem medo, não? E a Angela Leate? Tem? Olha lá. A Angela tem pavor de cobra, fobia. Não gosta de filme de cobra. Vou desligar a TV. Ela colocou. E depois eu continuo assistindo. Oh, Angela, um beijo para você, minha linda. Essa cobra é mansinha, Angela. Não precisa ter medo, não, viu? O que mais que está mandando aqui? A Thaís. Thaís Morro de Medo. Vai mandando para mim seu WhatsApp. Eu quero saber se você tem medo de cobra ou não, tá bom? Ô, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Antes de conversar com a Grazi e com o Alessandro, que são donos do Donald que está aqui, que daqui a pouquinho vocês vão ver ao vivo. A gente fez aqui, antes do programa começar, né, gente? Vocês viram, né? Eu peguei o Donald e fui passear pela TV com o Donald, para ver quem tinha medo ou não, gente. Vocês sabem que eu gosto de uma coisa errada, né? Aí eu gravei tudo para vocês verem. Vamos ver. Tudo bem? Tem medo não, ó. Não, 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 não. O Serginho correu da cobra, gente. Mas a maioria do pessoal, você viu a Carolzinha ali e falou, ai, é de verdade? Não assustou muito, não. Acho que o único que assustou mesmo aqui foi o Maciel hoje. Bicadeira, Maciel. Teve gente que assustou mais que você, tá? Tudo bem, meus amores? Tudo bem, você. Um prazer receber vocês aqui, viu? Prazer é nosso, obrigada. Pra contar um pouquinho da história do Donald e pra falar para as pessoas também que querem, de repente, ter um animal exótico desse, o que tem que fazer, quais são os trâmites legais, né, pra se ter, né, uma cobra dessa. Agora, Grazi, como é que surgiu essa ideia aí do casal de ter uma cobra como bicho de estimação? Na verdade, a ideia foi dele, foi do meu esposo. Jura, Alessandro? Ele estudava com um rapaz que tinha várias cobras, o amigo dele, na verdade, tinha várias cobras. E ele começou com essa ideia, ah, eu quero ter uma cobra, e eu sempre falando, não, não, não. Você tinha medo? Muito. Jura? Muito, eu tinha pavor de cobra. Jura? Jura. E daí? Daí ele te convenceu? Na verdade, eu acho que não foi nem convencimento, foi um trabalho de conscientização, ele começou a me mostrar vídeos, me apresentar vários materiais, vários vídeos mesmo e estudos sobre as serpentes, e aquilo foi perdendo. Foi te encantando? Exatamente, encantando, que hoje a gente é super apaixonado pelo Donald e veio, daí. E quanto tempo faz que vocês têm ele, Alessandro? A gente pegou ele em dezembro, faz pouco tempo, ele é jovem, ele é um filhote ainda, ele tem um ano e quatro meses. Com que tamanho que ele vai ficar? Essa espécie, particularmente, pode chegar uns dois metros, dois metros e vinte, mais ou menos. Vamos pegar ele para o pessoal ver, está aí dentro da caixinha, o pessoal já deve estar curioso, né? Vamos colocar aqui para o pessoal ver, e o que eu fiquei encantada nessa espécie de jibóia, é que conforme bate a luz, gente, ela é furta cor, então ela parece um arco-íris, não sei se vai dar para ver aqui na TV, mas assim, a luz do sol, acho que a luz do estúdio não dá para a gente ver tanto, né? É, parece pouco, né? A luz do sol, ela fica lindíssima. E esses dias, você me mandou foto no meu Instagram, que ele estava trocando de pele, né? Trocando de pele, isso, eu mandei, eu mandei a foto para você. Tá, e daí, vocês têm um filho, o Enzo, que está aqui com a gente, ali nos bastidores, né, Enzo? E eu perguntei a primeira coisa, que eu perguntei para o Enzo, você gosta de cobra, Enzo? Porque criança, às vezes, tem medo, né? E o Enzo super se adaptou com o Donald. Super, não, mas quando chegou, ele já tratou de pegar e já manejou ali, é uma coisa, foi amor à primeira vista, assim, do Enzo, foi, foi muito legal. Gente, e é tão engraçado, porque é um animal que não transmite nenhum tipo de sentimento, né? Não. Mas a gente se apega, e a gente tem amor. Muito. Eu falo porque eu tenho uma tartaruga em casa, eu não, a minha filha, é o Pericles, e eu dei para minha filha quando ela fez 18 anos, é a paixão da vida dela. E a gente garra um amor nos bichinhos, gente, por mais que ele não seja como a Chanel, minha cachorrinha, que demonstra todo amor e afeto do mundo, mas eu garrei um amor na tartaruguinha que não mostra sentimento nenhum. Então, é bacana a gente mostrar esses outros tipos de animais, né? E no caso do Donald, ele tem toda uma documentação que você trouxe aqui, né, Grazi? Sim, sim, ele é um animal que tem nota fiscal, porque o criador de onde ele veio tem autorização para... Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó. Pode mostrar. Ó, gente, eu vou mostrar aqui para vocês que ele é totalmente legalizado, Donald, ó. Isso daqui é do Ibama? Ele tem autorização do Ibama também, ele tem com nota fiscal, certificado de origem, microchip, né? Ele tem microchip. O microchip dá para a gente ver aqui. Jura? Ele é implantado na pele, né? Quero ver, quero mostrar para o pessoal de casa. Ó. Pega bem pertinho aqui, Marcelo. É um carocinho, dá para ver um carocinho aqui, parece um grãozinho de arroz. Ai, já vi. Aqui é onde fica implantado o microchip, né? Esse microchip tem um número e serve como uma identificação, né? Aham. Então, esse número do microchip vem na nota fiscal, no certificado de origem e tudo. Entendi, vem aqui, ó, gente. Para provar que esse animal realmente é nosso, né? Foi comprado legalmente, de um criador legalizado, tá? É uma coisa que a gente aborda muito quando a gente vai falar de serpente, é com essa questão da legalidade por conta do tráfico. Existe muito grave, né? A gente batalha bastante com relação ao comércio legal desses animais, porque o tráfico de cada 10 animais que são traficados, retirados da natureza, apenas um sobrevive. As condições são muito ruins de cuidado, de transporte, né? Então, assim, a gente preza muito por essa questão da legalidade, da conservação, como trabalham os criadores, como o caso do criador onde a gente adquiriu, né? Então, é importante que todo animal seja legalizado, até mesmo porque se você adquire um animal ilegal, você pode sofrer sanções, ou existe multa, apreensão pelo Ibama. Então, acaba no final não valendo a pena, né? Deixa eu tirar esse clavel aqui para a gente ver bem a cor dela. É muito bonito, gente. É muito bonito. Agora, o que que come? Fala aí, Grazi. Ela, no caso, as serpentes, elas se alimentam basicamente de roedores, né? Então, o que nós damos para ele de alimento são ratinhos. Ratinhos. Aí, como é que é? Compra congelado? Tem pessoas que vendem congelado, tem pessoas que tem pet shops, que vendem também, pode comprar em pet shop e abater em casa. E é caro para quem quer ter uma cobra dessa espécie em casa como animal de estimação? É muito caro? Na verdade, os cuidados que se tem são muito poucos. Mas, assim, é um animal que tem um custo um pouco mais elevado, talvez, de um cachorro. Existem muito poucos criadores hoje no Brasil. Entendi. Estou com medo dela cair. Estou com a mão aqui, estou com medo dela cair. Mas, assim, na internet você encontra os criadores legalizados com os preços que variam aí em torno de dois mil a três mil reais, dependendo da espécie, né? Dessa espécie. Dessa espécie. E na casa de vocês, ele fica solto? Como é que é? Não. Ele tem um terrário, né? Que é como se fosse um aquário, mas ele é... Tipo de tartaruga, com água e com um pouquinho de pedra? Sem água. Sem água? Ele tem a água dele, mas é um pote, que é a água que ele toma e a água que ele se banha. Cobra toma banho? Cobra toma banho, Grazi? Toma. Jura? Ele toma... A hora que ele tem a vontade dele ir lá, ele entra lá no potinho de água e ele fica lá. Que graça! O tempo que ele quiser, teve... Essa semana teve um dia que ele ficou o dia inteiro na água, só com o focinho pra fora. É... E aí tem o terrário dele que ele fica, tem a toquinha dele lá... Então não fica solto pela casa? Não. Não fica solto. E xixi, cocô de cobra? Como é que é? Muita gente pergunta... É curioso, né? Não é? Assim, eles se alimentam muito pouco. A cada 15 dias... Ah, a cada 15 dias um ratinho? Mais ou menos nessa idade, quando são maiores, a cada 20 ou 30 dias, né? E as necessidades eles fazem na mesma frequência. Então a cada 15, 20 dias eles fazem lá um cocôzinho. Então cobra é um bichinho bom pra quem viaja, por exemplo, vai ficar 15 dias fora, não precisa alimentar, gente. Volta e alimenta daí, não é? E o xixi, na verdade, é o urato que a gente chama, né? Que são cristais de ureia que ele elimina de forma pastosa e quando entra em contato com o ar, ele solidifica. Acha? Então não é uma coisa que molha, como o de um cachorro, como a urina de um cachorro. Que beleza! Ele fica lá sequinho. É bem menos. Vocês querem ter mais cobras? Sim. Jura? Quando vocês comprarem mais, adquirirem mais, traz aqui. Com certeza. Vocês vão adquirir de outras espécies? De outras espécies. Aí traz pra gente conhecer também. Todas legalizadas. Todas legalizadas. Legal demais. Gente, obrigada por ter vindo aqui, viu? Eu adorei. Obrigada, gente. Fica a dica aí pra quem quer um animal exótico desse em casa, ó. Super domesticado, não tem nada de veneno, gente. Nada disso. Não pica, não morde, não tem nada disso, né? Não. Tem nada disso. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Que bom. Obrigada, viu? Imagina. Lê e graça. Muito obrigada. Meus amores, vocês viram? Daqui a pouco eu vou ler aqui as mensagens que vocês me mandaram, que eu acho que a maioria das pessoas tem medo, né? Mas não pode ter medo, não, gente. O bichinho não faz nada. Por exemplo, a barata. A barata voa na cabeça da gente sem a gente querer, não é? Ela entra debaixo da roupa. A cobra tá ali quietinha, ela é lerda, anda devagar, não tem medo, não. De verdade.